Após turno e retorno, dois grandes chegaram à decisão do futebol paulista. Santos e São Paulo fizeram a grande final no Morumbi. Jogando com o time completo, São Paulo precisava apenas de um empate para se sagrar campeão. Alegrando sua torcida, o tricolor paulista esteve sempre perto do gol. O Santos tinha dificuldade para superar a defesa adversária. Num rápido contra-ataque, Serginho marcou de cabeça. Gol do São Paulo. Mesmo vencendo, o tricolor manteve a pressão. Pouco a pouco, o Santos foi sendo afastado do título. Somente a boa atuação dos goleiros pode explicar o placar apertado. As boas defesas de Marola pelo Santos e a atuação segura de Valdir Pérez impediram qualquer alteração no resultado. Com o fim do jogo, começou a grande festa da torcida tricolor. São Paulo, campeão paulista de 1980.